Você e eu Tô sobrenome O nosso amor é tudo de bom Me pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão O doce romance faz bem Quem não quer o amor assim? Só quero você e mais ninguém Você é Tudo pra mim Me pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Tô com quem balou com você Chegou a estremecer Só de imaginar Te abraçar Te abraçar Que doida é ser De iniciar Tudo com você Você e eu Tô sobre dor O nosso amor É tudo de bom Me pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Um doce romance Um doce romance Faz bem Quem não quer Um amor a ser Só quero você E mais ninguém Você é Tudo pra mim Me pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor Vai a bola na mão do mundo Tchou, tchou, tchou Me pega, me leva que eu vou Tô atento de amor De desejos, de paixão Me pega, me leva Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Me pega, me leva que eu vou Sente a pulsação Tô atento de amor De desejos, de paixão Frio, tchou, 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 tchou Obrigado.